Boa noite a todos e a todas aí da minha querida cidade de Mandaguaçu. É um prazer estar aqui batendo um papo. Hoje aqui agradecer já de imediato meu grande amigo, nosso companheiro de luta, ex-prefeito Rômulo Secom Barreiros, popular Rômulo. Rômulo, eu quero começar com muito obrigado aí pelo convite, pela possibilidade da gente bater um papo hoje, falar um pouquinho aí dos assuntos do momento, né? Dessa questão da pandemia, da crise sanitária que é esse coronavírus, falar um pouquinho de política pública social, o que tem feito, a economia, discutir um pouco a cidade de Mandaguaçu aí, cresce rápido, né Rômulo? Como cresce a cidade de Mandaguaçu, rapaz do céu. Meu Deus do céu. Boa noite. Eu falo pro pessoal que é uma horizona por ano quase aí, rapaz, de crescimento, o negócio tá pegando no fogo, mas em suma assim, Rômulo, obrigado do convite, tá? A gente tá aqui hoje, né? Obrigado de coração, tenho um carinho enorme por você, por nossos companheiros e companheiras aí de Mandaguaçu, em especial pela cidade, né? Embora eu seja de horizona, mas eu nasci em Mandaguaçu, rapaz. Em 1 de 1 de 1978, em Horizona eu não tinha o hospital na época, eu nasci na cidade de Mandaguaçu, fiquei sete dias aí, naquele tempo ganhava neném, né Rômulo? Minha mãe conta, lógico, e ficava por um tempo internado, então eu fiquei sete dias aí, os sete primeiros dias da minha vida, do dia 1 ao dia 7, eu passei na cidade de Mandaguaçu e depois, como horizonense, como todos horizonenses, a gente tem um vínculo muito forte com a cidade de Mandaguaçu, né? Absorve muito a questão comercial e bancária. Nós é que agradecemos a oportunidade realmente de estar tendo essa conversa com você, pra nós é uma satisfação, uma alegria muito grande saber não só que você nasceu aqui na nossa cidade, mas que realmente se criou e praticamente viveu toda a sua vida aqui na vizinha Horizona, né? Que pertence à nossa comarca e isso nos enche de orgulho, né? Justamente por sabermos que nós temos hoje na Assembleia Legislativa do Paraná, né? Uma figura que tem esse vínculo tão de perto, né? Conosco e isso realmente traz muitas esperanças, né? Pra nossa região, porque a representação política nossa sempre é muito importante e nos enche muito mais de orgulho ainda em saber realmente o trabalho que você vem desenvolvendo dentro da Assembleia Legislativa. Obviamente que toda aquela experiência que você teve, né? Ao longo da sua vida, trabalhando como assessor dos mandatos dos nossos companheiros, lhe credenciou e fez com que realmente você chegasse aonde chegou e graças a Deus nós temos, como falei, a alegria de tê-lo como nosso representante hoje na Assembleia Legislativa. Muito obrigado realmente por essa disposição, por esse carinho que tem com a nossa cidade, com a nossa região e realmente nós contamos muito com o seu trabalho e com a sua disposição lá na Assembleia Legislativa. É sempre, é sempre gratificante, Romulo, quando a gente pode discutir e falar da cidade de Mandaguaçu e fazer algumas intervenções que ajudam, né? Mais do que defender só a região, a gente tem trabalho também prestado lá de Mandaguaçu, a gente vai falar durante a nossa live aí dos recursos que a gente já disponibilizou para a cidade de Mandaguaçu, né? Que a gente já fez pela cidade, isso. Esses dias mesmo, que eram 200 mil reais aí em dinheiro na conta do município para gastar no combate à pandemia aí na questão da saúde. O prefeito contratar pessoal, para contratar, pagar despesas de custeio e etc. A gente vai falar disso mais pra frente? Perfeito. Mas eu queria, você me lembra aí a borda que a gente vai falar de tudo que a gente levou aí nos últimos anos. Mas eu queria começar a falar contigo, Romulo, como é que você está vendo essa questão do coronavírus, como é que você está vendo aí essa questão tanto sanitária quanto econômica na cidade de Mandaguaçu? Bom, Arilson, eu acredito, inclusive, acredito que você deve ter conhecimento. Nós tivemos ainda, na semana passada, um mesmo bate-papo, né? Através de uma live com o nosso deputado federal, o NVR. E naquela ocasião, nós justamente colocávamos a ele, porque você sabe, dentro do trabalho que eu desenvolvo profissionalmente, como contador, nós estamos percebendo e sentindo muito de perto os efeitos econômicos dessa pandemia. Obviamente que isso nos preocupa, mas, sobretudo, nós sabemos que, neste momento, nós temos que pensar em salvar vidas. E hoje, pra qualquer discussão sobre essa pandemia, pra salvarmos vidas, ele passa necessariamente pelo isolamento social. Nós temos aí visto o grande debate nacional, infelizmente, com o nosso governo central, trabalhando contra o isolamento social, fazendo com que boa parte da população acabe desacreditando dessa medida e fazendo com que, realmente, a aceleração do contágio e do aumento dos casos de contágio aumente consideravelmente dia a dia. Os números, inclusive, das perdas de vidas que nós temos acompanhado pela imprensa é uma coisa chocante, então nós temos que continuar trabalhando, né, como cidadãos, contribuindo para que o isolamento social alcance o seu maior número possível, porque nós sabemos, através das informações científicas dos estudiosos, né, daqueles que realmente se debruçam sobre esses estudos, sobre essa pandemia, que o melhor remédio hoje, enquanto não temos aí a vacina, enquanto não temos medicamentos específicos para o tratamento dessa pandemia, é o isolamento social, é o distanciamento. Nós sabemos o quanto isso é difícil, nós sabemos o quanto isso envolve o sacrifício da nossa população, mas nós temos que nos conscientizar que essa ação hoje vai garantir salvar milhares de vidas. É isso, eu concordo plenamente com você, viu, Romulo? Não existe remédio, né, uns falam em cloroquina, etc, está comprovado que tem um monte de efeito colateral muito grande, não, não é uma indicação cientificamente sobre isso, né, há muita especulação política, uma guerra política sobre o uso dela, mas científico não existe indicação. Não existe vacina ainda, né, tem o mundo todo pesquisando, né, tem aí mais de 100 países pesquisando ao mesmo tempo, Romulo, a cura, né, a vacina para isso, você imagina o quanto que ela é violenta, porque a gente tem pesquisadores aí desde o Ocidente ao Oriente, desde países super desenvolvidos, há países com referência em saúde que ainda não descobriram a vacina, porque demora o tempo, né, todo experimento que é científico tem uma demora para ser testada, para ser aprofundada, para ser várias vezes revisada a metodologia para se descobrir aí. A gente não tem isso hoje. Não tendo remédio, não tendo a vacina, resta a gente fazer o trabalho de prevenção. Qual que é a prevenção? Você colocou bem? É o isolamento social. O isolamento social é o maior remédio, né, digamos assim, para se combater o coronavírus. E isolamento social exige que as pessoas fiquem em casa o máximo possível. E aí a gente depara com o fator econômico, tem muita gente que não pode ficar em casa, porque tem que trabalhar, tem que elementar os... É aí, Romulo, que tem que entrar o poder público. É aí que tem que entrar o governo federal, o governo estadual e também o municipal, Romulo, para que há subsídios financeiros para as pessoas, principalmente as mais pobres, ficarem em casa. Para a pessoa física, ele criar uma renda cidadã que deixa a pessoa em casa para ter condição de buscar alimento. Para os pequenos, para os micros, para os empresários individuais e até para os médios, sem garantir um subsídio financeiro para que ele pague o salário das pessoas para elas poderem ficar em casa sem trabalhar e ele manter a sua rotina da sua função econômica ali e que garanta as pessoas em casa. Romulo, fazendo isolamento. E quando for preciso, preciso, perdão, sair para a rua, manter o distanciamento social, que é diferente, é uma distância de uma pessoa para a outra. Usar máscara e limpar as mãos na rua com álcool em gel, em casa com sabão, com sabonete, com detergente, a gente vai diminuir isso. Se não fizer isso, não tem mágica. Todos os países que foram vitoriosos sobre o coronavírus e estão sendo, fizeram isso. Eu estava lendo uma reportagem, rapaz, essa semana, sobre o Vietnã. Vietnã é um país que tem 90 milhões de habitantes, ou seja, quase metade do Brasil, duas argentinas. Ele é uma fronteira de 1.400 quilômetros com a China. E os caras conseguiram controlar o coronavírus. Primeira coisa, isolamento. Segundo, o amplo trabalho de conscientização. Duro, rígido sobre isso. E depois o uso de tecnologia, que era começar a mapear quem estava doente pelo celular. Doente não, perdão, não é doente, é infectado. Tem pessoas que nem ficam doentes. A pessoa está infectada, mapeava e sabia onde o vírus estava. E o grande desafio dessa pandemia, me permita um instante, o grande desafio dessa pandemia, justamente isso, é que, às vezes, muitos dos infectados nem sabem que são infectados. Então, daí a necessidade, realmente, e aí, infelizmente, nós temos detectado uma falha muito grande no governo federal, que é tentar estender o teste para o maior número possível de pessoas, para que nós realmente possamos saber que essas pessoas estão portadoras do vírus e que, obviamente, sabendo disso, possam passar por aquele período de realmente desolamento, a chamada quarentena, para que isso realmente não avance nas proporções que têm avançado. É isso aí. Então, assim, a gente tem, assim, que entender, Romulo, que o poder público, ele não é responsável pelo nascimento do vírus. Não é nascimento pelo... Também não é responsável pelo espraiamento do vírus. Mas o poder público, o governo federal, o estadual e até o municipal, ele pode melhorar uma situação ou piorar uma situação. No caso do Brasil, a falta de acreditar na ciência, a falta de minimizar... a utilização de minimização, de falar de gripinha, de pedir e fazer gestos para as pessoas não ficarem em isolamento, contribuiu para que a epidemia agravasse no Brasil. A gente fica preocupado. Eu vejo aqui no Paraná, por exemplo, o Ratinho, ontem, liberou o uso das igrejas para culto, para aglomeração. Hoje tem aí, dizendo que a Secretaria vai autorizar, a partir de segunda-feira, haver a reabertura de shopping e centros comerciais. Isso é muito perigoso. Muito triste, porque a gente está no ápice da pandemia, chegando no ápice, e a gente libera esse evento assim. Então, a gente está cedendo à pressão. O que eu vejo? Eu vejo que vai atrapalhar bastante a melhora e a condução desse trabalho. Então, eu fico preocupado, porque é muito difícil a gente entender que um poder público pense dessa forma, sabe? Então, a gente vê o perigo que é quando a gente elege as pessoas e o Romulo. como que é que a gente tem que ter muito cuidado no voto, porque olha o que acontece. Num momento desse aí, alguns pensam um pouquinho mais na pressão sofrida pelo grande capital, pelos grandes empresários. Quando eu estou falando do grande empresário, eu não estou falando do cara que tem uma loja aí na Avenida Munhoz da Rocha em Mandaguaçu, daquele que tem um comercinho pequeno, daquele que tem uma pequena confecção, uma oficina. Estou falando daquele cara que é dono de milhões e milhões de reais, que tem um grande conglomerado empresarial, que é um banqueiro, que é esse povo que pressiona. Esse povo aí que faz o negócio, né? Tomar outro caminho que não devia. Então, a gente está, assim, assustado com o que pode acontecer, Romulo, por conta dessas, digamos assim, solturas, né? Você vê com preocupação essa questão aí. Como é que está o trabalho hoje aí no combate ao coronavírus em Mandaguaçu? É, nós temos percebido, Alisson, que a atual administração municipal tem até se esforçado realmente nesse sentido de adotar as medidas necessárias, mas a gente percebe também que há por parte da população uma certa resistência a essas medidas. Eu vou aproveitar e fazer uma observação sobre esta fala sua com relação a que você acabou de nos informar, que o governador deve liberar, então, shopping centers, igrejas. Eu, até pelo grande número de pessoas que a gente conhece no Mandaguaçu, inclusive, temos muitos amigos e conhecidos que são de denominações religiosas diferentes, né? Nós somos católicos, mas temos aí grandes amigos que são evangélicos e tal. Então, a gente percebe que grande parte dos pastores e, claro, a nossa igreja também, eles estão bastante preocupados com isso e, obviamente, que retornando, talvez, a essas atividades, a grande maioria deles vão, obviamente, tomar todos os cuidados para que esses grupos e essas celebrações possam correr com segurança sem que a gente realmente tenha, talvez, um perigo, assim, iminente de contágio dentro dessas instituições. contudo, quando aí você fala dos shopping centers, nós sabemos que essas medidas, elas seriam de pouca eficácia, né? Porque, uma vez as pessoas estando no shopping, isso, eventualmente, vai ocasionar uma aglomeração muito grande de pessoas e, obviamente, isso vai permitir e vai abrir aí uma possibilidade para um alastramento, talvez, em números bastante estratosféricos dessa pandemia. Então, isso nos preocupa e, retornando, então, aqui, aquilo que tem acontecido localmente em Managuaçu, a administração tem se esforçado, tem feito aí a sua parte, mas tem encontrado bastante resistência. Mas eu acredito que, a bom termo, nós vamos conseguir realmente enfrentar essa pandemia e vamos conseguir aí se safar, vamos dizer assim, dessa, desse perigoso vírus que realmente se apresenta no momento. Ô, Rômulo, eu sei que é importante que as igrejas estejam à recepção do povo. Tem muita igreja que faz, todas, inclusive, depende de ser católico ou evangélico, que faz um grande trabalho social, de acolhimento das pessoas, de purificação do espírito, da alma, de aconselhamento, trabalho social também, de distribuir alimento, de curar os enfermos, etc. A nossa preocupação se dá quando você torna público o que pode ficar indo, o que pode ser feito, se aumente, né? É essa a preocupação, a gente sabe que os pastores e que os padres vão tomar o cuidado devido, mas também é uma coisa que eles não vão conseguir controlar, né? Eu estou lá na igreja, lá na Guadiana, eu tenho uma, eu sou pastor de uma igreja, eu estou me preparando para receber 20, chega 40. É isso que é a preocupação, como, né? Numa determinado espaço que a gente tem, acolher todo mundo para fazer uma coisa aí que no momento, né? A gente sabe que é importante, mas que a gente pode orar, pode prestar, processar a nossa fé, proferir ela de outras formas aí, porque vai ter que ser assim, senão a gente vai ainda ampliar. Então eu acho que o momento era importante que o governo entendesse que as igrejas tem que manter o papel delas, né? De solidariedade social que elas fazem sem ter a abertura para o culto, ponto. Eu tenho um problema de aconselhamento espiritual, eu vou lá e falo com o pastor, né? Com menos gente, com menos regras, né? Com mais regras, com mais... Justamente, justamente, é essa a nossa preocupação, é igual o shopping, né? Como você faz para controlar o problema e o controle, irmão? Se você liberar e colocar a regra, simples, mas quem que vai efetivamente conseguir controlar? Essa é a pergunta que a gente faz. Eu discuti esses dias na Secretaria de Saúde, esse tema. Eu sou membro da Comissão de Saúde da Assembleia. E quando dava essa pauta, eu falava, gente, não adianta simplesmente passar a regra para a pessoa. A gente tem alguém que tem que fiscalizar isso, porque não é cometer uma infração e eu vou multar. cometer uma infração, vai passar a doença para o outro e pode matar o outro. Não adianta multar, porque multa não vai, porque não vai mudar a nossa vida. Nós estamos falando de questão de saúde, né? É uma coisa muito que vai além. A gente tem que ter cuidado como é que é feito esse momento agora. É muito delicado discutir esse assunto, inclusive, mas a gente tem que ter certeza que tem momentos e momentos. Eu acho que tinha que segurar mais um pouquinho. mas, Romulo, mudando um pouco de assunto e pensando assim, a humanidade já viveu crises sanitárias como essa. Cripe espanhola em 1920 foi um caso desse tipo. A gente conviveu com outras doenças virais como o sarampo e a rubéola que vieram, teve umas que vieram e ficaram. A gente teve a questão do HIV, que também é um vírus de transmissão, embora não seja pelo Artei e a gente aprendeu a conviver, se proteger, etc. A gente vai ter que aprender a lidar com esse coronavírus por mais tempo. E eu acho, Romulo, que ele vai mudar muita coisa. Além da questão sanitária, que é o uso de máscara, de manter uma distância social, usar o álcool em gel e outras coisas, ele vai mudar a nossa vida. Ele vai fazer a gente usar mecanismos como este hoje, que a gente não usava. Se fosse hoje, se não tivesse o coronavírus, eu estava aí e mandava o açúcar contigo e com mais uns companheiros batendo papo, fazendo uma reunião. Como a gente sempre fez. Então a gente estaria aí batendo papo, hoje a gente está aqui. Também, Romulo, o trabalho que a gente tem com costume, ele vai ser trocado por experiências home office, ou seja, o trabalho dentro de casa. Então vai ter muita mudança. E eu acho que a gente tem que começar a aprender a entender essa mudança. Não é verdade? A gente tem a entender o que é possível. Isso mesmo. Vamos ter muitas mudanças de paradigmas. Isso. E criar também, Romulo, soluções econômicas pós-pandemia. Eu acho que essa é a grande tarefa nossa. Primeiro, agora, é cuidar da vida. Cuidar das pessoas, dos infectados. Cuidar para que as pessoas não fiquem infectadas e quem ficou infectado tenha um tratamento digno. Que a pessoa encontre a cura, que não morra, que não sofra. e mais para frente pensar no pós-pandemia. E aí é uma tarefa para a gente que gosta da política e discutir a política. Como construir uma do Agostum melhor? Mais inclusiva, com mais emprego e abra mais oportunidades para a gente diminuir o estrago feito pela pandemia. O que você pensa nesse sentido aí, meu companheiro? De coisas para serem feitas. Você sabe que eu tive a grande felicidade realmente de poder ter administrado a nossa cidade de 1997 a 2000 e eu nunca escondi dos nossos amigos, da nossa comunidade que nós sempre alimentamos o desejo de poder servir a nossa comunidade novamente. E realmente nós temos nos preparado, nós temos aí feito uma ampla discussão aqui no nosso município, não só com os companheiros do partido, mas com todas as lideranças da comunidade, com companheiros de outros partidos, porque nós sabemos que os desafios, principalmente, que a administração pública terá, fundamentalmente, o pós-pandemia, que certamente vai alcançar de uma forma mais direta a próxima gestão, então nós temos que realmente nos preparar bastante para esses novos desafios. Nós vemos, assim como você colocou no início da nossa transmissão, que a nossa cidade tem crescido a níveis bem diferenciados de outras cidades da região. Isso, obviamente, tem um lado positivo, contudo, ele traz também com esse crescimento novos desafios e novas demandas que a nossa estrutura hoje, infelizmente, carece de uma decência grande para poder atender a esse grande número de pessoas que vieram residir e fixar a residência em Managuaçu. Então, nós sabemos que os desafios maiores serão, e certamente isso é fato, na área da geração de empregos, fundamentalmente na área da saúde e os momentos que temos vivido com essa pandemia. E você, certamente, acompanhou também pela imprensa local a situação que nós passamos do final do ano passado para cá com o fechamento do hospital aqui da cidade, no convênio que existia entre a administração do hospital que é particular e o município, e isso acabou criando uma situação de extrema preocupação em toda a comunidade, porque nós sabemos o quanto é importante a saúde ter um ponto de referência para o acolhimento das pessoas da nossa cidade. Então, nós imaginamos que os grandes desafios realmente serão na área da infraestrutura, ou seja, em estarmos preparando a nossa cidade para essa grande demanda de aumento de população e nesse aumento de demanda nós temos aí a saúde, a educação e a geração de emprego que são pontos prioritários para o nosso plano de governo para apresentar a nossa comunidade. Nós temos já, inclusive, me permita, Wilson, aqui nominar, uma equipe de companheiros do partido que já estão se debruçando em cima das políticas e das ações que nós estaremos apresentando à nossa comunidade por conta agora das eleições que se adiziem. Inclusive, acho importante depois, também mais à frente, nós ressaltarmos dessa possibilidade da postergação das eleições, isso hoje já mais eminente, mas os desafios são grandes, Arilson. Mas eu tenho a grande convicção, Arilson, de que muito mais do que em 1997, quando aquele jovem rapaz que assumiu a administração em 1997, com grandes sonhos, com grande desejo realmente de transformação, hoje encontra-se muito mais preparado e muito mais atento às necessidades da nossa comunidade e por isso a gente está então se colocando à disposição como pré-candidato para a disputa nossa aqui da Prefeitura Municipal de Manda Guaçã. Bom, Romulo, eu acho que a gente tem vários desafios, né? O primeiro deles, já que você tocou no assunto de pré-campanha, de eleições, é formar um grande plano de governo, projeto de governo para a cidade de Manda Guaçã, um plano de desenvolvimento, sabe? A gente tem uma delas importantes a ser combatida aí. A primeira delas é a questão da proximidade com Maringá, que tem o lado positivo e tem o seu lado negativo. Perfeito. Acaba se tornando uma cidade com características dormitórias, né? E as pessoas precisam muito de saúde, educação, mas às vezes compram no comércio de Maringá e não faz a renda ser gerada o suficiente para a cidade de Manda Guaçã. Sem contar que isso, sem contar que Maringá ela espirra os problemas, né? As últimas gestões de Maringá espirraram os problemas para fora. A gente vê a questão de Paissão Lúcia de Sarandi, vê o reflexo direto das políticas que teve o município para jogar o problema para fora. A gente não pode deixar isso acontecer com a cidade de Manda Guaçú. Eu sei que hoje você é muito mais maduro, muito mais preparado, né? Teve uma formação mais técnica depois disso, né? Aprendeu bastante e está muito com muito mais condições de discutir a cidade de Manda Guaçú. Temos também que discutir um grande plano de segurança pública para a cidade de Manda Guaçú, com a questão municipal. Temos que fazer esse debate, construir aí, né? Um conselho de segurança que já existe, mas mais potencializado, pensar numa questão de guarda municipal para além da vigilância do patrimônio. Temos como fazer isso, temos como discutir esse assunto, temos também que pensar, Romulo, na questão da saúde. Não dá para deixar Manda Guaçú da forma que está, ou que esteve até esses dias, na dependência de saúde como era desenhada. Manda Guaçú tem que ser alvo aí de uma ação eficaz na saúde, não só com recurso para a estrutura física, mas com recurso para a questão de pessoal, né? Trazer mais espaço, trazer mais profissionais e fazer o que é preciso ter feito. Não pode pegar um paciente de Manda Guaçú e ter que levar para fora de Manda Guaçú, a não ser em casos de alta e média complexidade, que daí é entendível que todas as cidades aí fazem isso, quando é alta e média complexidade, leva para outro lugar, mas serviços de baixa complexidade e alguns de média tem que ser feito aí dentro da cidade, né? E é para isso que eu quero dizer para você, que você tem um companheiro para a gente pensar isso junto, discutir isso junto e lá na frente ajudar, se Deus quiser, a trazer recursos, né? Para poder contemplar isso, né? Eu sou lá de Horizona e vejo que o Horizona tem uma saúde hoje que dá inveja na cidade de Manda Guaçú, por exemplo. Não é segredo para ninguém isso, né? Claro que as condições e número de habitantes são diferentes, mas a gente tem que fazer um trabalho para Manda Guaçú aí bem avançado nesse sentido da saúde, né? Construir aí algo que consiga suportar a demanda físico, né? Articular isso com outros deputados, outros deputados, né? Fazer uma coisa pluripartidária além da política de esquerda, direita, A, B, ou C, verde, azul, vermelho, não é isso, o foco é a cidade de Manda Guaçú e é para isso que nós estamos aí para construir e criar, Romo, criar uma tarefa de um programa de geração de emprego para as pessoas o máximo que puderem trabalharem dentro de Manda Guaçú. Não tem coisa mais gostosa que você poder ir trabalhar e voltar para a sua casa o mais rápido possível e poder ter atenção para os seus filhos. E quando a gente tem ao contrário, tem muito tempo de deslocamento, além de você gastar com passagem, além de você ter que ter todos os transtornos, tem tempo para ir, você fica um pouco ausente e ninguém quer ir. Todo mundo quer ficar próximo. Então a gente tem três eixos na minha avaliação. Você tem muito mais condições de fazer ela do que eu. Mas a gente tem assim, saúde, emprego, segurança pública é um debate muito importante a ser feito. Eu não estou aqui criticando o A, criticando o B, eu criticando o C, não é isso? Eu vejo que Mandaguaçu precisa mais ênfase nessas três ações aí. Eu acho que a gente podia debater um pouco mais isso. Eu queria te convidar para a gente construir aí com outros companheiros nossos da cidade, Mandaguaçu, tem várias pessoas com capacidade intelectual, com grau de conhecimento bem avançado sobre a cidade também, para debater isso. E, Romulo, entender que Mandaguaçu todo mês praticamente ganha um X número de população e vai vir para cá não só para morar, mas vai precisar de escola, de creche, de saúde. Toda a infraestrutura com os serviços básicos, né? Justamente. Então, a gente tem que compensar o Mandaguaçu não é para agora só, é o Mandaguaçu a longo prazo, para mais 16, 20 anos. Não pode pensar hoje só no imediatismo. E é para isso que eu estou aqui, meu companheiro. Além de bater papo contigo e falar do coronavírus, pode dizer que eu estou solidário à causa aí, mais uma vez, né? Vejo com ótimos olhos essa questão de debater a cidade, né? Eu fico feliz da maturidade que você está. Quero aqui externar um abraço para o nosso companheiro Preto, Bezerra, que deve estar ouvindo a gente aí, que fez um grande trabalho aí, nosso amigo de muito tempo, e a todos os companheiros do PT, do nosso partido aí, que tem uma contribuição. E dizer, viu, Romulo, que eu quero ajudar mais, Mandaguaçu. Você tem que fazer eu ajudar mais, você tem que pegar mais aí. Eu já tenho contribuído, tanto eu, quanto o Enio, quanto a Gleice, que tem levado emenda e recursos para a cidade, mas a gente tem um carinho especial e eu quero ajudar mais. Esse ano a gente colocou recursos para os feirantes, para a construção de barraca, para o pessoal aí, catadores de reciclagem, que é uma esteira, né? Tem para o pessoal aí dos fericultores aí também, equipamento agrícola, tem um material esportivo também, tem dinheiro aí para a saúde, ou seja, tem várias áreas, né? Mas a gente tem que aprofundar essas ajudas aí, meu amigo. Sem dúvida. Me permita aí, Adilson, já que estamos, entramos agora nessa seara dos recursos, eu não sei se chegou ao seu conhecimento, mas acho importante a gente, nesse bate-papo até, certamente nós temos aí alguns internautas nos acompanhando. semana passada houve uma certa celeuma aqui na cidade com relação a um recurso que havia, diz, havia sido destinado à cidade por uma outra deputada e que, segundo o vereador que trabalhou aí com essa, com a sua deputada para poder carrear esses recursos, o recurso acabou sendo devolvido porque diz que ou a secretária de saúde não achou interessante porque era a chamada verba carimbada, que seria para equipamentos e outra coisa. Eu gostaria de saber, assim, aquele recurso que foi destinado à Managuaçu, que você citou ainda há pouco, né? Acho que um trabalho em conjunto seu e da nossa deputada, presidente nacional do PT, a Gleice Hoffman, foram 200 mil reais e aqueles recursos, eles eram especificamente destinados a... Para que tipo de aplicação, Maurício? Acho que é importante... Contratação... Contratação de profissionais... Sai para a gente um pouquinho. Está depositado na conta da prefeitura, 200 mil reais, eu mandei o comprovante de depósito para o prefeito índio, aí foi depositado para a contratação de despesas de custeio. Podem ser pagamento de água, luz, insumos que usa na saúde ou também, eu aconselhei ele a contratar profissionais de saúde para ajudar nesse combate que pode ser com isso. São 200 mil reais. Tem também, viu, Romulo, para ser entregue aí logo em breve um ônibus no valor de 253 mil reais para a educação, para as crianças aí. Até o final de julho está entregue aí. Tem também... Moro, moro. Moro, moro. Tem um dinheiro aí que a gente está vendo com o prefeito para localizar agora nessa próxima emenda minha para asfalto, né? E tem esses outros que eu coloquei para você aí, para o pessoal da sericultura que é equipamento de agrícola. Tem aí para o pessoal do catador de reciclável, né? E coleta de lixo uma esteira de lixo. Tem também aí as barraquinhas para a feira. Tem o pessoal de esporte aí, bola e equipamentos esportivos aí. Na verdade, Mandaguaçu é uma das cidades que a gente mais colocou recurso. Então, várias ações ao mesmo tempo aí. A cidade merece, o povo merece, precisa. eu conheço muito bem Mandaguaçu. Romulo, eu conheço os nomes da rua de Mandaguaçu e conheço um monte de pessoa por nome. Então, eu me sinto em casa quando eu falo de Mandaguaçu, sabe? Quando eu falo do Conjunto Iruvieira, quando eu falo da Godiana, quando eu falo da Avenida Mulhosa da Rocha, quando eu falo de tantos lugares aí, rapaz, olha, eu joguei tanto handball no Abelhão, nunca fiquei bom de bola, mas jogar não foi por falta, viu? de lado de esporte, Pedro Bione, o Abelhão. Eu sei que... Então, assim, a gente tem várias recordações positivas da cidade de Mandaguaçu e eu me sinto em casa. Muito, muito, tem muitos amigos e amigas aí. E é esta ligação que você tem com a nossa cidade que, mais do que nunca, nos traz, assim, um incentivo ainda maior para que realmente nós estejamos estruturando o nosso partido para que a gente possa, então, apresentar para a nossa comunidade nas próximas eleições realmente uma plataforma de trabalho que possa fazer frente aos grandes desafios que o nosso município tem. E você não tem a dúvida nenhuma de que nós vamos utilizar ao máximo esse teu vínculo com a nossa cidade, esse teu carinho com a nossa comunidade, porque, como já fui prefeito, sei muito bem da necessidade, da importância de uma figura como você hoje na Assembleia, justamente para estar fazendo essa intermediação, fazendo esse trabalho de representação para que realmente os recursos possam chegar e realmente venham para aquilo que efetivamente a comunidade necessita. Você ficou muito bem aí com os recursos da saúde, recursos para o esporte, recursos para o pessoal da agricultura, você sabe que o nosso município ainda é eminentemente agrícola e nós sabemos realmente que o pessoal da Sede de Sedicultura voltou a viver um bom momento, isso é importante, né, então eu tenho absoluta certeza de que esses recursos que você conseguiu do Cariá vai ser de muita valia para esse grupo de produtores da nossa cidade e eu tenho certeza que o município vai com isso ganhar renda, ganhar expressão, porque realmente a fiação, a seda, vive novamente um bom momento, graças a Deus. Com certeza, é um dos ramos de ascensão, sabe, Romulo, existe um projeto mundial de diversificação da agricultura, ele está incipiente, tem muita concentração ainda sobre o soja, sobre o milho, sobre algumas culturas nesse sentido, mais com caracteres de agronegócio, mas há uma diversificação muito grande em andamento, e a gente tem que entender isso com fato positivo, o Andaguaçu tem como trabalhar uma agricultura familiar diversificada, a gente tem que incluir essa agricultura familiar na merenda escolar, na produção, e como fonte de renda, né, eu não canso de dizer, né, às vezes a gente está, eu estou aí na região, estou em casa, eu vou lá na feirinha que a gente tem aí em Andaguaçu, perto do prédio, a gente sabe, sabe o quanto é gostoso o alimento, não é só lá para comer pastel, não, é para comprar coisa orgânica, para comprar coisa com o menos veneno possível, coisas limpinhas aí que a gente gosta bastante, então assim, eu acho que esse é o caminho, mas Andaguaçu, Rômulo, hoje está num momento muito importante também de industrialização, a gente teve um parque industrial em ascensão, a gente tem uma mudança na característica econômica da cidade, né, não tem só um inchaço populacional, né, cresceu para lá da BR, está crescendo hoje ali para a região do fórum eleitoral, né, na rodovia, para frente, a chácara do Carraro, ali já na frente, né, mas mais do que isso, tem uma mudança na característica econômica da cidade aí que a gente tem que aproveitar aí para não deixar sofrer as influências como eu coloquei para você, né, que é natural, claro que ela não é voluntária, mas que alguns governantes de Maringá fizeram com a cidade de Sarandi e com a cidade de Paissandu, a gente tem que aproveitar isso, né, hoje a gente está pertinho de Maringá, está lá cinco minutos praticamente com a rodovia duplicada, né, depende do bairro que você mora em Maringá, é muito melhor morar em Mandaguaçu do que em Maringá, porque é mais rápido você chegar, né, então tem que aproveitar isso, tem muito empresário que pode querer estar em Mandaguaçu, que é mais rápido de Mandaguaçu ao Porto Seco do que do centro de Maringá ao Porto Seco, é muito mais rápido de Mandaguaçu ao aeroporto do que do centro de Maringá ao aeroporto de Maringá, por conta dessa condição rodoviária que a gente tem. A gente tem que entender isso, tem que fazer uma leitura sobre isso aí para construir aí e tirar proveito disso e deixar a Mandaguaçu mais moderna, mais linda do que ela tem que ser. Eu acho que é esse entendimento aí, Romo, que é um desafio para você aí e eu espero que nós conversamos mais vezes sobre isso. Enquanto o prefeito, na época em que tive a felicidade de estar realmente administrando a nossa cidade, eu sempre fiz questão de ressaltar essa situação de Mandaguaçu. A nossa posição geográfica ela é muito favorável por tudo isso que você já colocou, com a proximidade de um grande centro que é Marigá, hoje com essa duplicação que como você colocou em cinco, dez minutos nós estamos realmente perto de Marigá, a proximidade com o aeroporto. Então, sem sombra de dúvidas, essa posição geográfica hoje da nossa cidade como um truncamento aqui próximo de um grande centro nos favorece bastante e eu acho que isso tem que ser potencializado. Então, qualquer administrador realmente que venha ou qualquer candidato que venha postular a prefeitura de Mandaguaçu tem que realmente pensar nessa direção de potencializar essas forças que nós temos, essas condições que nós temos no sentido realmente de que a gente possa atrair para o nosso parque industrial grandes empresas ou pequenas, inclusive, médias empresas também, mas que realmente venham ofertar um aumento significativo na nossa geração de empregos e, obviamente, por consequência, o aumento na arrecadação do município, ou seja, no repasse do ICMS, enfim, tudo aquilo que é gerado quando você passa a ter uma movimentação maior, seja na parte comercial ou na parte industrial. Isso é importante, né, Arif? Com certeza. Valmulo, eu acho que os desafios são muitos, mas as chances e oportunidades são maiores ainda. Então, isso deixa a gente motivado. E para finalizar, vamos, que a gente está com 40 minutos de live, já estou com fome, você também, o pessoal que está assistindo a gente também está. Eu acho que, assim, é importante a gente entender que temos que aí fazer uma grande força contra o combate do coronavírus. Não tem uma outra coisa sendo discutida agora, além das eleições que está colocando que vai ter que discutir, eu acho que vai ter uma postergação sim, provavelmente vai ser na segunda quinzena de novembro, na primeira de dezembro, é o que está sendo indicado, até porque a crise sanitária do coronavírus vai se aprofundar ainda, nós não chegamos no ápice dela, infelizmente, podia parar por aqui, mas não vai, ela vai aumentar, aí a gente passa de 220 mil pessoas infectadas no país a hoje, com mais de 20 mil mortes, aí é muita gente, muita coisa, ela tende a piorar. A gente tem que ter, construir um ambiente solidário e fraterno aí, mas entender que não tem milagre, gente, a ciência é o que rege a gente nessa questão sanitária agora, ouvir os conselhos, poder ficar o máximo possível em casa, construir solidariedade ao próximo, ajudar quem está na rua principalmente, né, Romulo? É fácil a gente falar isolamento para quem tem casa, né, tem gente que não tem nem casa para ficar, é fácil a gente falar isolamento para quem pode ficar em casa, tem gente que não pode, tem que trabalhar, então assim, tem que ser solidário nesse momento. Romulo, quero agradecer a oportunidade, meu amigo, dizer que eu estou à disposição tua aí para construir um projeto bacana aí, para a gente discutir bastante coisa e, claro, ajudar a cidade, independente do resultado eleitoral que a gente tenha, né, se tiver que ter um resultado eleitoral, eu, quanto a questão é Mandaguaçu, eu sou solidário sempre, né, é uma questão aí de pessoal, né, é uma questão de relação, você me conhece há muitos anos, sabe do carinho que eu tenho pela cidade, pelas pessoas que tem aí, e acho que está na hora da gente discutir uma Mandaguaçu maior, mais pujante, né, e eu acho que o momento é sempre esse, né, as eleições são para isso, aí, quero que você conte comigo aí, para esse desafio, tá bem, querido? Se não tem a dúvida disso, mais uma vez, gostaria realmente de agradecer imensamente a sua disponibilidade, a sua disposição para esse bate-papo conosco, acho muito importante deixar aqui também o nosso abraço a toda a nossa comunidade, né, a toda a região, deixar um abraço aos nossos companheiros que estão também se organizando como nós, colocando os seus nomes à disposição para uma disputa na Câmara de Vereadores, dizia a eles que estamos nesse momento do isolamento social, mas é importante que eles também, como pré-candidatos estejam nessas conversações com a nossa comunidade, coletando das pessoas do nosso município as informações e aquilo que elas aspiram efetivamente dos seus administradores, para que a gente possa traduzir isso realmente num grande projeto político para a nossa cidade, para o nosso município, para podermos realmente irmos para uma disputa com um grande projeto político para o nosso município. Arilson, um grande abraço, fique com Deus, Deus nos abençoe e até uma próxima oportunidade, se Deus quiser. Fica com Deus, Rômulo, brigadão, alô, manda água a sul, um abração aí, Rômulo, está o nosso canal para denúncia da Sanepar, do aumento do preço de água, esqueço de falar, sempre, é 43, nosso WhatsApp, 9959-300, você que teve sua conta de água aumentada aí, fora do normal, manda para a gente um comprovante do mês passado, do mês anterior aí, que a gente vai correr atrás aí, inclusive essa semana, o presidente da Sanepar veio e fez esse esclarecimento, então faça a denúncia no 0800, no e-mail da Sanepar, relate aí e conta conosco, tá? Um abração, estamos juntos aí, parabéns, manda água a sul. Um abraço, Rômulo. Um abraço, Um abraço, Um abraço, Um abraço, um abraço,